Projeto enfoca gestão emocional e identidade étnico-racial. A baixa autoestima, a não aceitação das características étnicas-raciais, o sentimento de não pertencimento, como o desconhecimento da própria identidade pessoal, social e cultural, impactam de forma significativa a autogestão dos sentimentos e emoções de estudantes de uma forma geral. Presente em um contexto étnico-racial diverso, a comunidade escolar apresenta pouca ou nenhuma representatividade cultural ou protagonista, fatores que comprometem a gestão emocional e a identidade de muitos alunos. O projeto é anual e terá sua culminância no dia 19 de novembro. Nesta perspectiva e com esta preocupação, a Escola Classe 26 de Ceilândia trabalha o projeto Conhecer-se, Gestão Emocional e Identidade Étnico-Racial, com aproximadamente 420 alunos da educação infantil, e do primeiro ao quinto ano. Crianças negras geralmente apresentam autoestima baixa e não se veem inseridas nas histórias que são contadas na escola. Não conhecem a história dos seus antepassados africanos e não reconhecem sua identidade resultando muitas vezes em conflitos emocionais significativos que podem interferir na aprendizagem. Há a necessidade de se combater o racismo no ambiente escolar. Para isso, é fundamental que as crianças conheçam, construam e valorizem sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, na instituição escolar e em contexto familiar e comunitário. Assim, torna-se possível formar crianças autoconfiantes, orgulhosas de suas características físicas e de sua história, e saudáveis emocionalmente. Consequentemente, estudantes motivados e abertos às aprendizagens. Para alcançar os objetivos esperados, professores adotaram várias estratégias. Leituras de livros infantis e infanto-juvenil, com preferência a escritores negros, destacando o protagonismo negro e suas emoções inseridas nas histórias. Exibição de vídeo e histórias sobre personalidades negras que se destacaram nacionalmente e ou internacionalmente. Leitura de textos com os conceitos de raça e etnia, destacando a beleza da diversidade, o respeito e a aceitação. Levantamento de questões sobre o racismo e a legislação pertinente à discriminação racial. Apresentação de histórias e filmes sobre o continente africano e sua cultura, destacando a herança brasileira, dentre outros. Já é possível observar crianças mais autoconfiantes, capazes de identificar a cor de sua pele, que fortalecem e valorizam suas características ao se apropriarem da sua história, vivenciam uma educação antirracista. Estão em processo de reconhecimento e identificação de suas emoções, aprendendo a nomeá-las e gerenciá-las com mais consciência. Comemora Antônio Carlos Paz de Souza, diretor da Escola Classe 26 de Ceilândia. Abertura 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 da Escola Classe 26 de Ceilândia.